No Vale do Aço, um motociclista de 56 anos morreu depois de bater na traseira de um veículo na Avenida Tancredo Almeida Neves, no bairro Aparecida, Aparecida do Norte, Coronel Fabriciano. A imagem mostra uma... Por que eu falei ciclista? Volta lá pra mim, acho que eu falei errado, eu falei ciclista? É motociclista, eu falei certo? É porque a imagem mostra um motociclista, se eu tiver falado ciclista aqui, eu... Ah, tu falho. Olha só, gente. Meu pai. Meu Deus. A vítima chegou a ser socorrida e levada pro hospital, mas não resistiu. Ô Gisele, eu vi pela imagem ali, mas que pancada, Gisele. Como é que a pessoa sobrevive a uma pancada dessa? Não tem jeito. Pois é, Nico, este acidente chama muita atenção, né? Até porque, pelas imagens que a gente tá mostrando aí agora, não parece que o motociclista está em alta velocidade, não. A vítima deste trágico acidente é o Paulo César da Silva, de 56 anos. Ele é conhecido como Paulinho do Gás, em Coronel Fabriciano. E aí a gente vê, olha, a motorista é uma condutora que está neste carro. Ela para neste local onde tem um semáforo. Ela para no sinal vermelho, porque ela ia fazer uma conversão à esquerda para entrar em um outro bairro, quando o motociclista acaba chocando na traseira do veículo dela. A polícia também analisou essas imagens, né? E, assim, as pessoas estão tentando entender coisa que vai ser feita pela perícia da polícia civil. O que aconteceu que o Paulo César, o Paulinho do Gás, ele não resistiu a essa batida e acabou morrendo. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência deste acidente. O que se imagina que poderia ter acontecido, Nico, é que, possivelmente, a vítima, né, ela pode ter quebrado o pescoço, alguma coisa neste sentido aí. Porque tudo indica ali que ele não estaria em alta velocidade, não, Nico. Lamentável essa situação, viu? É, sim, Gisele. A gente vê pela imagem, como você disse, né? É, quem vai definir o que tem acontecido é exatamente a perícia. Mas, pelo fluxo do trânsito, né, Odessa? A gente vê que ele está com a velocidade, assim, razoável, digamos. Razoável. Quando você roda de novo a imagem, por favor, o primeiro carro faz a conversão aí. Esse primeiro carro, ó, está fazendo a conversão. Aí o outro para. E ele colide, né, com a traseira do carro. Aí é o seguinte, essa projeção do corpo contra o carro é um negócio absurdo, né? Porque a pessoa cai do outro lado, olha só. Ó, está tudo tranquilo, aparentemente, ó. Freou, freou. Cadê? Não tem jeito. Parece que ele tenta uma frenagem, né? Que a moto dá uma movimentada. Vocês que são motociclistas, olha só. A moto... Ah, não tem jeito. Não tem jeito. Meu Deus, que tristeza, né? Que tristeza. Obrigado, viu, Gisele? Nossa, Deus.